Fala galera TV Palmeiras Show, aqui sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Palmeiras surpreende e avança para assinar com o meio campista que joga na Europa. Negócio esquentou e pode ser fechado a qualquer momento. A torcida do Palmeiras está bastante preocupada com essas saídas de jogadores e ainda não há contratações para repor. Primeiro foi o Gustavo Scarpa, que já tinha assinado um pré-contrato antes mesmo da temporada terminar e rumou para o futebol inglês. Muitos palmeirenses queriam um meio campista criativo para substituí-lo, mas ao que parece, a direção aposta em Bruno Tabata, que já está no elenco. Na última quinta-feira, 12, vários veículos de comunicação já cravaram a saída de Danilo para Nottingham Forest, mesmo time de Scarpa. A boa notícia sobre o mercado da bola para a torcida do Verdão é que o negócio com o meia brasileiro esquentou. Trata-se de Matheus Henrique, ex-grêmio e que atualmente está jogando na Itália, no Sassuolo. Segundo informações apuradas pelo portal Gol, o Palmeiras prepara uma investida para comprar o jogador de 24 anos. A diretoria palmeirense trabalha com a proporção de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. A partir daí, a proposta poderá ser por um percentual inferior, disse um trecho da matéria do Gol. O volante tem contrato com o clube italiano, que deseja uma negociação de venda definitiva. Matheus Henrique já movimentou a torcida nas redes sociais, por ter começado a seguir páginas de jogadores e do próprio Palmeiras no Instagram. E você torcedor alviverde, o que acha? Matheus Henrique será uma boa contratação para o meio campo do Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.